e com com rotas diferentes que você pode fazer bem interessante né estratégias diferentes mano lascou galera lascou deixei o cara tocar o berrante e aí ferrou fi pra gente começar a brincadeira aí show temos pouco mais de 2 horas e 40 minutos aí pra gente começar a dar uma testadinha no jogo tem até que ver se eu sei fazer live ainda mano 20 dias sem fazer nada embora embora meu povo que o tempo esse teste de rede acaba amanhã amanhã ainda dá pra testar uma pequena sessão que vai rolar 8 da manhã de 8 às 11 hoje essa sessão de teste vai de agora as quatro até as sete da noite e depois eles encerram e aí beleza vamos lá então novo jogo tô jogando a versão jps 5 tá vou até colocar aqui no título pronto já fica mais certinho eu vou deixar o brilho padrão mesmo não vou mexer em nada disso efeitos climáticos nossa efeitos climáticos só ia apenas dar uma olhadinha cavaleiro que as classes que a gente tem profeta mostrar condição dá uma olhadinha vitalidade 12 mente 10 fortitude 13 força 11 destreza 15 nível todos estão no nível 5 alguns tem um pouco mais de vitalidade fortitude vitalidade 10 fortitude 11 força 15 dúvida cruel sobre de cavaleiro de cavaleiro encantado porque você vai fazer de repente esse aqui já não se ele já tem 16 de inteligência e tem um lobo sangrento ali né 14 de vitalidade 12 de fortitude 16 de força destreza 12 dúvida cruel dúvida cruel não sei se vai dar tempo da gente usar as magias esse aqui é mais olha o tamanho do escudo dele esse é um escudo menorzinho né acho que eu vou de cavaleiro encantado mano selecione o tipo de corpo tipo a tipo b vamos tipo a se pá opa tumba do herói da periferia um pouquinho escuro essa primeira área né então um pouquinho escura até avançar um pouquinho mais e o brilho ficar um pouco melhor parece que essa parte que é meio escura a gruta de sabedoria está aqui embaixo boa tarde Priscila boa tarde Priscila bom eu acho que essa parte que a gente mal fica dentro dela né já deve sair lá pra fora e aqui já deve ficar não se bem que não ó tocar a graça primeira fogueirinha vamos ver como é que a gente corre aqui aqui é um elevador né salve Micheal salve Micheal vou pedir pra não usar muito hoje os efeitos que a gente vai upar esse gameplay lá pro youtube tá tenta usar mais quando rolar alguma morte alguma parada assim mesmo mas vou tentar deixar um pouquinho mais limpo o gameplay hoje bom estamos aqui no mundo aberto dele será que então vou falar de novo né estamos aqui no mundo aberto agora do jogo estou jogando a versão de PS5 que em teoria entrega aí de uma performance mais interessante podendo chegar aos 60 frames ele tem um modo performance né mas aqui como a gente sabe ainda é uma build de teste do jogo então não é a versão final aqui a gente já vê tem algumas frutinhas e tal pra fazer um craft que não tinha até então em Dark Souls agora a gente vai craftar plantas provavelmente vai ter uma série de coisas né talvez até esses animais aí não sei se a gente matar eles a gente pega material boa tarde mano Tenshi boa tarde mano Gilmar boa tarde venere o fogo venere o anel Pristino não vê que se opa eu ainda não apertei tanto os botões aqui pra fazer testes não ó Copo carregado Bom Tô na dúvida se eu cheguei por aqui Acho que eu cheguei por aqui, né Então vamos dar um rolê por aí Ó, tem alguém aqui, vamos conversar Com essa pessoa aqui Multijogador, você precisa de certos itens Pra participar Eu não vou testar multijogador por agora Meu foco vai ser mais No Solo, solo mesmo Exploração de mundo Conversar aqui Oh, sim Tarnished, estamos? Venha para as terras em entre Para o reino de Elden Anel Pristino, a versão em português, né Mas eu tenho medo, você é plumb Out of luck Você é maidenless A bit player Fully divorciado Da a força de runes Seja liberado de sair E morir In a ditch In a ditch Somewhere Oh Can't seem to wrap your head Around your predicament It's no surprise You poor have-nots Are a stubborn lot Fine, then If you must have a go at it Maidenless as you are You'll require an education On the ways Of the enlightened Tarnished Are you familiar With grace The rays of gold That give life To you Tarnished You may also Behold Its golden dust Pointing In a particular Direction At times Ele fala Desse pó dourado Que as vezes Pode me apontar Direção, né Direção da graça Ele tá falando De uma donzela Ainda não tá Muito claro Pra mim Esse negócio Da donzela Para o castelo Tempesvel Lar do semideus Decrépito Godric Não há destino Pior do que Não ter uma donzela Se você conseguir Chegar ao castelo Você pode receber Um convite Para a famosa Mesa redonda What's the matter Shouldn't you be off Proving yourself Or some such Then go on Take the hint And follow the guidance Of grace To castle Stone There A donzela É tipo a firekeeper Faz sentido Faz sentido Beleza Então basicamente A gente tem que Encontrar A nossa donzela Parece ser O nosso objetivo Inicial Fruta de roa Ferreça os dedos Vamos ver Que que é isso Fim de dourada Pequena Fim de Vermelho Pequena Acredita Que aqui São os pontos Onde a gente Vai conseguir Normalmente Jogar O Multiplayer Né Salve Mano Edgar Tenha cuidado Com o Strum Provável Morte Eita Mano Já tem Um Boss Ali 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 Não rola Não Eu Acho Ó Tem um Carinha Ali Ih Rapaz Daqueles Grandões Esse Desse lado Rapaz É frio Aqui Não vou enfrentar Esse cara Agora não Eu vou focar Primeiro Em achar Donzela Mano Depois Eu começo A combater Ó Dá pra você Selecionar Os animais Que aí Fica mais Mais Sossegado Dá pra olhar Não dá pra olhar O mapa Quando tem Inimigo Por perto Tem Tem uma Parada Aqui Velho Tem uma Parada Brilhando Ali É isso Pinguim 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 Pluma de voo Pé de ave Com quatro dedos Ó Tem uma Fogueirinha ali Parece Vamos ver Se é Algum NPC Que ajuda Ou Se é Alguém Do mal Fala Meu Bom Oi Oi Não é amigo Não Calma Meu Bom Você Tá Muito Nervoso Quem Aí o modo easy Esse é o modo easy Rapaz, o bichinho tá brabo Cura pra veneno Comecei com uma classe que já tem magia Pensando justamente nisso Será que aqui é mais um cara Pra gente enfrentar, velho? Esses caras nas fogueiras E os bichos são meio nervosos Aqui parece ser um ferreiro Fragmento de pedra de forja Posso ver que você é um maculado Mas eu também posso ver Que você não está apresenta do meu rosto Então por que não comprar um pouco de algo? Eu sou Kali Purveyor de caras boas Comprar Sobre Kali Eu sou de uma pessoa nomada Sendo as fogueiras Eu viajo. A terra foi pintada por malha desde o abenço do Elden Ring. É apenas tarnado como você, que mantém as coisas do que se secar. Vamos dizer que você é um cliente muito bem-vindo. Você sabe, se você puder pagar as ruas, você deveria comprar um kit de crafting. Um kit de crafting te permite fazer coisas básicas de seu próprio. É essencial, realmente, se você deseja sobreviver aqui por qualquer duração. O kit custa um bundle, e eu admito que eu pego meu corte, mas o importante é que você sobrevive. Cada custo custa, depois de tudo. A gente já pode comprar telescópio, kit de produção. Se você tiver um conjunto de produção, poderá fazer vários itens usando os materiais que encontrar. Pra se selecione produção de itens no menu principal, você pode aprender a produzir mais itens encontrando livros de receitas. A gente pode comprar livros de receitas também. Tem a luneta que tá meio cara, a gente não tem grana no momento. do que? O que é que a gente pode vender? É o que? No momento, nada, né? Umverbs 1,5-0-3-0-3-0-3-0-5-0-3-0-3-0-5-0-3-0-3-0-3-0. a cavalo alimenta o corcel espectral para restaurar o pv brilha com luz colorida quando colocado funcionando como um guia interessante é tipo os as sementinhas que aquela historinha que conta que você vai deixando para marcar o caminho né explode causando dano de fogo revela sinais de invocação cooperativos competitivos a faca de ossos por enquanto a gente não tem muita coisa né e nós tem um lugar aqui e parece ser um o cara aquele cara ali velho se ele me achava nós estamos ferrado vamos seguindo a estrada e deixa esse cara por lá velho ó tem um carinho aqui será que vamos ver se a gente consegue fazer o stealth como é que é o stealth é assim né a gente chegar na calada da noite pega ele nas costinhas será e tem que aparecer um álbum vermelho tipo o século não e aí estranho né não ter aparecido no tipo assim quando você chega por trás os caras poderia aparecer algo né aí tem ventos fortes chuva isso é muito interessante é porque se a foram software trabalhar bem isso ela pode fazer batalhas que o tempo influenciam mano e para sentar o inimigo se você enfrentar na chuva você pode bolar uma estratégia para derrotar ele ó tem um guia de norte sul e leste oeste ruínas do e pa e rapaz ó se lá da bino agora tem escudo em rapaz mano esse ataque aí esse ataque carregado da lança é brabíssimo não 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 e aqui eu sou é mago rapaz me respeita e magia é o p velho magia é o p rapaz rapaz esse jogo aqui eu não vou fazer só let's play não eu devo fazer várias mãos nele eu acho que eu acho que ele vai ter uma pegada com com rotas diferentes que você pode fazer bem interessante né estratégias diferentes mano lascou galera lascou deixei o cara tocar o berrante a e a e e e e e e e o Paraná Roya, mano. Hum, meu amigo, se o cara tocar o berrante, fuja para as colinas, cara. Run, run. Olha, estamos na entrada, quase de uma entrada de um local aqui, que é uma... Parece ser... Uma... Fortaleza. Olha quem apareceu! Eu amo essas vozes da dublagem de jogos da FromSoft. Eu sou a Melina. Eu ofereço-lhe um acordo. Eu vou falar das donzelas dos dedos. Direção para os maculados. Temo que você não tenha uma donzela. Posso fazer esse papel. Posso transformar fragmentos de runa em força. Para ajudar na busca pelo anel Pristino. Pristino. Basta que você me leve. Até o pé da árvore. Trocar. Então, está resolvido. Então, está resolvido. Summona-me, por graça. Para transformar runas em força. Ah. Outro assunto. Eu te pedo este anel. Use-o para atravessar grandes distâncias. Use-o para atravessar grandes distâncias. Invocará um corcel espectral chamado Torrent. Torrent. Carpeado. Trate-o com respeito. Apito de corcel espectral. Passar o tempo. Subir a nível. Vamos ver a nossa arma aqui, mano. Escalonamento de atributo. Força D. Destreza D. A gente deve conseguir uma arma melhor, né? Parece ser uma arma bem básica, né? Vai ter sistema de invasões. Só não sei se no solo. Pelo que eu estava entendendo. As invasões só vão funcionar quando você está jogando com multiplayer. Tipo assim. Com mais de um amigo. Quando está no solo, parece que não vai rolar mais em invasão. Foi o que eu ouvi falar. Será que a gente aumenta mais magia? Cadê ela? Com mais combatido. Ou a gente deixa do jeito que está mesmo e sobe vitalidade? Eu ainda não tenho o suficiente, né? Preciso de 740. O que é isso? Amigão, amigão, amigão Né? Pois é, né? Pois é É cilada, Bino, é cilada Não parece ser um bom lugar pra ir no momento não Eu acho que a gente pode E dar uma lupada, né? Não parece ser Ih, mano, o cara tocou, velho Colina da Tormenta Olha o vento, olha o vento, olha o vento Que massa, velho Cara, e pensar que a gente tá assim Essa região do jogo aqui é tipo nada ainda Pega o mapa nas ruínas Atrás de você Foi mal, KB Só vi agora Ih, mano Cilada, velho O lobo é tranquilo Não dá pra pegar o material dele Esse lobo branco parece ser brabo, hein? Falei que era, velho Falei que era, velho Olha, velho Olha, velho Queria o material dele, mano Toda o caté tem um alfa Interessante, velho Interessante, velho Opa Cilada, Bino Que isso? Vocês viram? Fez um barulhão, velho Cara, o lança é delícia, velho Lança é delícia Lança é delícia E aí E aí E aí Tendo um NG+, que fácil ir a gente... É, mano Tem a questão do NG+, ainda, né? Tendo um NG+, que é o 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 NG Amém.